Crescente Vermelho do Egito anuncia a entrada do 2º Comboio Humanitário do Dia na faixa de Gaza. É o 4º deste sábado. Israel intensifica bombardeamentos e aperta o cerco militar a Gaza, ataques que nas contas do Hamas já fizeram mais de 5 mil mortos. Um ano de Giorgia Meloni à frente do governo italiano, analistas falam de um novo estilo de liderança política. Chegada de migrantes aos países da OCDE e concessão de cidadania bateram recordes em 2022. O Crescente Vermelho do Egito anunciou esta segunda-feira à tarde a chegada de um 4º Comboio de Ajuda Humanitária à faixa de Gaza. Foi o 2º Comboio do Dia e o 4º desde que no sábado entraram os primeiros 20 caminhões pelo posto fronteiriço de Rafá com alimentos, água e medicamentos. Os Estados Unidos e Israel tinham confirmado no domingo à noite o acordo para permitir, a partir desta segunda-feira, um fluxo contínuo de ajuda humanitária aos civis retidos no sul da faixa de Gaza e assim parece estar a acontecer sem sobressaltos. As forças israelitas apenas interditam a entrada de combustível, recente que o mesmo seja desviado para os militantes do Hamas, que se preparam para a anunciada contra-ofensiva de Israel por terra, mar e ar ao ataque terrorista de 7 de outubro. Entretanto, aviões com ajuda humanitária para a faixa de Gaza continuam a aterrar no Egito. Praça muçulmã da Cruz Vermelho Internacional, o Crescente Vermelho, confirmou entretanto a chegada de aeronaves com bens essenciais, oriundos da Argélia e do Iraque. Mais de 5 mil mortos e 15 mil feridos. O balanço da tragédia em Gaza chega ao ocidente pelo crivo do Hamas. Os números da guerra declarada por Israel não têm confirmação independente, mas só esta segunda-feira foram confirmados centenas de ataques à faixa de Gaza. O fluxo de ambulâncias que chegam aos hospitais de Gaza ilustra o impacto dos bombardeamentos do exército israelita. Há uma semana, Tel Aviv mandou os palestinianos descer para sul, anunciando um endurecimento dos ataques à norte, mas os bombardeamentos prosseguem em todo o território. O cerco montado a Gaza cede esporadicamente aos ataques das milícias do Hamas. A maioria dos projetos disparados contra Israel são travados pelo DROM, o escudo de defesa israelita. Do terreno surgem informações de que a operação terrestre do exército israelita contra o Hamas é iminente. Boa parte dos 360 mil militares na reserva que foram convocados por Tel Aviv terão sido colocados ao longo da fronteira com Gaza. Milhares de pessoas manifestaram este domingo em Berlim o apoio a Israel e apelaram à libertação dos reféns feitos pelo Hamas. Nas ruas da capital alemã, onde as demonstrações de solidariedade com a Palestina estão proibidas, ouviram-se ainda palavras de ordem contra o antissemitismo. Eu estou aqui hoje para me apresentar contra o antissemitismo, contra o haso Israel e para a diversidade de vidas judiciais em Alemanha e em todo o mundo. Em Paris, uma longa mesa com dezenas de cadeiras vazias lembraram de forma simbólica os desaparecidos desde 7 de outubro após o ataque do Hamas. Já em Bruxelas, uma marcha para exigir o fim do genocídio de palestinianos reuniu dezenas de milhares de pessoas no centro da cidade. Os manifestantes pediram o cessar fogo e o fim da crise humanitária em Gaza. Os protestos também se estenderam à Áustria, onde se realizaram várias marchas pela paz em Gaza e vigílias em memória das vítimas de ambos os lados da guerra. Os protestos também se realizam à Áustria, após os desafios com o fronte-mechanizador de fronte-mechanizador de fronte-mechanizador a challenge to Russian advances around Avdiyevka. Avdiyevka, com a população pré-war de cerca de 32,000 pessoas, já foi um símbolo da resistência da Ukraine desde a invasão da Russia em 2014. A cidade de fronte-mechanizador, que é visto como um gateway para recaptura a cidade de Donetsk, que é cerca de 20 quilômetros de volta, foi fechado em 2014, mas foi depois retornado por Ucrânia, que, no próximo ano, tem construído solidas fortificações aqui. Ukrainian sources stated that Russian forces continued to transfer personnel to the Avdiyevka direction to support offensive efforts, despite heavy losses. The UK Defence Ministry says recent Russian assaults in Avdiyevka have contributed to a 90% increase in Russian casualties recorded by the Ukrainian Ministry of Defence. It is likely that Russia has suffered up to 190,000 permanent casualties, killed and permanently wounded since the full-scale invasion began, with the total figure including temporarily wounded, recovered and due to return to the battlefield of up to 290,000. And this does not include Wagner Group or the prisoner battalion who fought in Bahmut. A chegada de migrantes aos países de Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico atingiu níveis recorde em 2022, revela o último relatório da OCDE. Com 6 milhões de novos imigrantes permanentes, sem contar com os refugiados da Ucrânia, pelo menos um em cada três países da OCDE registraram os níveis mais altos dos últimos 15 anos, com alguns deles, como o Canadá e o Reino Unido, a atingirem novos máximos. Além destes números, ainda há a acrescentar os refugiados da Ucrânia. Até junho deste ano, havia mais de 4,5 milhões de ucranianos deslocados em países da OCDE, como a Alemanha ou a Polónia. Os Estados Unidos são quem albergam o maior número de refugiados ucranianos em termos absolutos, enquanto a Estónia, a Acheque e a Lituânia acolheram o maior número em proporção à respectiva população. Também os pedidos de asilo na OCDE atingiram um valor recorde em 2022, com mais de 2 milhões de requerimentos. Um número muito acima de 1,7 milhão registrados no bienio 2015-2016, o anterior máximo. A subida foi muito impulsionada pelos requerimentos nos Estados Unidos, com cerca de 730 mil pedidos. Os principais países de origem dos requerentes de asilo dentro da OCDE, em 2022, foram a Venezuela, Cuba, o Afeganistão e a Nicarágua. Por outro lado, a obtenção de cidadania em países da OCDE também bateu um novo recorde em 2022, com 2,8 milhões de pedidos aprovados, de acordo com dados preliminares. Entre 2021 e 2022, o emprego de migrantes subiu em todos os países da OCDE, excepto na Polónia. O número de admissões de estudantes internacionais aproximou-se dos 2 milhões pela primeira vez. Alguns países, com falta de mão de obra, aligeraram o acolhimento, outros, como o Reino Unido, tentam fechar a porta. O que a Giorgia Meloni achou-se depois de um ano que ela tomou office? Algumas promissões de politica ainda não foram fechadas, a principal ser a migração. Em uma última entrevista, ela disse que os resultados não eram o que nós esperamos ver. A Giorgia Meloni, o que a Giorgia Meloni, a presidente da OCDE, que ela tem feito o que A partir de agora, o que o Estado tem sido feito, muitas vezes, pensamos que a Giorgia Meloni tem sido feito. E a Giorgia Meloni, que a Giorgia Meloni, o que a Giorgia Meloni, que a Giorgia Meloni em tempos difíceis dos últimos 12 meses. De ser um nacionalista, você é um politico sceptico, ela se tornou um dos maiores de brusselo de alias. Ela se torna a NATO para a Ucrânia, construindo mais conexões com o presidente Joe Biden. Em realta, ele tem um estilo de governo que talvez não foi ainda bem analisado, no sentido de que é uma via de mezzo entre um político mediático, com um passado popular, nacionalista, e, em vez, o silêncio do trabalho. Se é apresentado como um líder muito menos incendiário, como político esperto, que não como um líder populista. Os índices de aprovação do governo de Meloni permanecem estáveis, principalmente por causa da ausência de uma oposição forte. Nós temos vissuto 10 anos abondantes de não-majoranze. Com a vittoria do centro-destra, estamos voltando ao interno de um esquema do tipo bipolare, com uma maiorza homogenea. Meloni ha godido de uma série de vantagens, devido também à fortuna. Primeiro, Salvini é um líder, digamos, ormai consumado, que, então, mais de tanto, não pode eroderle consenso. Dalla outra parte, a morte de Berlusconi deixa a Força Itália a scoperta. A liderança política de Meloni poderá ser vista como um fator de estabilização por muitos italianos no contexto de guerra na Ucrânia e de confrontos na faixa de Gaza. A direita populista suíça saiu com o poder reforçado das eleições federais de domingo. Com 28,6% dos votos, o Partido Popular Suíço obteve um dos melhores resultados na história do partido e garantiu mais nove lugares no Conselho Nacional. Em segundo lugar, ficou o Partido Socialista Suíço ao conquistar 18% do eleitorado e mais dois assentos que em 2019. Entre os mais votados, chegam-se os democratas cristãos da Aliança de Centro e os líderes do Partido Liberal Radical, cada um com mais de 14% dos votos. A grande derrota da noite foi para os verdes em grande ascensão há quatro anos. No total, os dois partidos perderam 12 assentos no Conselho. Salman Rushdie foi galardoado com o Prémio da Paz dos Editores e Livreiros Alemães. A homenagem feita durante a Feira do Livro de Frankfurt destaca o trabalho do autor que continua a escrever apesar de décadas de ameaças e violência. Rushdie passou a maior parte da vida sob esculta após a publicação de versos satânicos ter levado Ayatollah Khomeini a condená-lo à morte em 1989. No discurso de aceitação, o escritor anglo-indiano apelou a defesa da liberdade de expressão e a preservação da paz numa referência aos atuais conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia. Aplausos 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 Aplausos